Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera Mais um episódio de Europa Aniversários 4 aqui Galera, eu decidi que... Eu deveria muito abrir mão dessa... Pérsia e Chivvan Você está em guerra contra a Pérsia e Chivvan e tudo mais Interessante, a Pérsia e o Mamelucos aqui se matando Ok? Eu vou ficar de olho em quem vai ganhar e vou desfazer a aliança com o outro Vou ficar de olho nisso aqui Isso aqui me interessa, então, vamos lá Você está com marcado... Não, não está com marcado como interesse Você também não está, perfeito, agora estão Quero saber quem vai ganhar aquilo ali e nós vamos desfazer a aliança Galera, é o seguinte, tá? Entra um episódio e outro aqui, eu brinquei um pouquinho com os estados, tá? Eu ganhei aqui alguns pontos diplomáticos e tudo mais, tá? Então, foi basicamente a única coisa que aconteceu Eu fiz os jeans aqui Na verdade... Quem? Quem foi? Foi os jeans mesmo, os jeans que me deu pontos, né? Yep, exatamente Os jeans me deram alguns pontos aqui Isso está ok, tá? Estamos muito bem aqui Perfeito Além disso, eu dei mais um clique aqui em Delhi também Para abraçar a instituição Eu não vou abraçar ainda, porque basicamente é tudo o dinheiro que eu tenho Eu não quero ficar pegando empréstimos no meio da próxima guerra O que vai acontecer? Eu vou declarar a guerra com o Mawan de novo, tá? John Purr e já lavado vão vir agora Deixa eu até olhar uma coisa aqui John Purr, nesse momento, tem quantos exércitos? Porque eu acho que eles deram uma recuperada John Purr tem 18 caras De fato, eles se recuperaram Então, é importante que eu mantenha meus exércitos juntos aqui Eu estou acima do meu limite? Eu estou no meu limite, pelo menos não Faltam dois regimentos Na verdade, eu vou criar esses dois regimentos Eu vou criar esses dois regimentos aqui Porque eles podem fazer falta pra mim Deixa eu declarar essa guerra aqui Vou declarar imediatamente Eu vou dar stack wipe nesse cara Eu vou forçar stack wipe nesse cara Eu vou fazer assist nessa capital deles O mais rápido possível Eu vou começar a aticar positivo aqui, tá? Depois eu vou tirar John Purr da guerra Um outro aliado de Kumaoan Ele está desse lado aqui É essa... Não, na verdade é essa província aqui Esse Minor, essa OPM aqui, tá? Provavelmente esse cara vai tentar fazer assist Pra essa região Mas, sinceramente, essa região aqui Tanto faz Tanto que ela está cheia de rebeldes aqui e tudo mais Essa região aqui, por enquanto, não tem problema Então, vamos declarar a guerra aqui Vamos tentar derrubar esses caras rapidinho Call to Arms, obviamente, né? Contra quem? Concurso of the War Persistivades, Defensive War Eu acho que eu não vou aceitar isso aqui Muito provavelmente eu não vou aceitar isso aqui Assim, muito provavelmente mesmo, galera Eu só preciso de pontos Eu preciso de dois meses Pra eu conseguir pegar Se bem que isso aqui vai dissipar, né? Eu tenho quase certeza que isso aqui vai dissipar Eu tenho quase certeza que isso aqui vai dissipar Não sei se a gente consegue Isso aqui, na verdade Um TIC Bom, galera Obrigado Os caras aqui tem SIG Tem dois SIG Os caras tem zero SIG What? Como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu, galera? Deixa eu fazer essa troca aqui Esperar mais um TIC Pronto, agora isso aqui tá correto E eu já vou começar a fazer essa SIG aqui também Acho que eu não tenho mais ninguém de SIG, né? Não, ok? Por enquanto isso aqui tá ok Isso aqui tá uma bagunça só, tá vendo? E sinceramente não Tanto faz, whatever 50 pontos ainda não Ok Galera, eu não sei se isso vai funcionar Eu vou declinar isso aqui Eu não vou O que é isso? Sufi Shrine What? Isso aqui é interessante Os bônus Mas eu sinceramente não entendo Não entendo o que vai acontecer O cara da reputação diplomática tá aqui? Não, não está Perfeito TIC TIC, por favor Ok, agora tem uns pontos incessantes Ok, posso pegar isso aqui Será que eu posso declinar isso aqui agora? Declinei Os caras aqui me odeiam, né? Eu perdi um pouco de reputação diplomática Bem ruim Perdi prestígio Perdi um monte de coisa Automaticamente tá voltando pra casa Ele já descobri e já vai acabar Uau! Não tem muito o que eu posso fazer aqui Mas pelo menos eu fiquei com o bônus de agressivo expansion Isso aqui vai até quando? Até 513 Perfeito Eu poderia habilitar minha golden era de verdade Preciso de três objetivos preenchidos Ou isso nunca vai acontecer Eu preciso que isso aqui caia É isso que eu preciso Nesse momento eu preciso que isso aqui caia Isso aqui caindo O resto Vai tá mais que eu quero Vocês estão em 6 mode Esse cara aqui tá pedindo ajuda? Espero que não Vou chamar isso aqui de volta Esses caras não deveriam estar aqui 15 de reforma De progresso de reforma Isso é maravilhoso Eu queria muito abraçar a instituição Tá É o seguinte Um dos meus caras Eu vou deixar com os meus próprios subjects Isso vai ser importante Você tá quase topado Mas não necessariamente está topado Você também não está topado Isso não Ops Cliquei fora aqui, galera Isso aqui não me interessa General? Talvez? General talvez, galera Por que não? Certo? Sem gastar pontos Acho que vale a pena É não Eu não preciso desse general Toda forma que tá Isso aqui tá uma bagunça só Um de base tax em Gore Mãos Espera aí Os estados de mãos sabedas Esses caras aqui Obviamente é, né? Ou eu vou perder um de base tax? Deixa eu dar uma olhada aqui em Gore Agora é você Perder mais um de base tax aqui Fala sério Ah, quer saber? Vou perder um de base tax Olha só Uma nobrinha aqui Quero o general Quero o ministro E quero o manpower Ok Um de base tax Por manpower Vale a pena Finalmente caiu Vou dar um de base tax E vai demorar infinito Não Não O que? Deixa eu ver o que que tá rolando aqui Cadê o exército de Junpur Isso aqui é um importante cento de comércio Ele se paga na verdade Então não vou entregar ninguém pra segurar isso aqui não Por enquanto Desconforte nível 3 Obviamente Seria interessante clicar aqui Mas eu preciso economizar pontos Eu não sei cadê os exércitos de Junpur Deixa eu fazer um carpet siege aqui rapidinho Pra tirar Junpur da guerra Isso aqui não tem forte né? Não, não tem Junpur agora eu vou querer coisas Ele tá longe Sorry Mas eu não vou conseguir te ajudar Isso aqui por favor É meu Se não me engano Por aqui tem um outro forte Não tem? Você é forte Na verdade não Deixa esses caras descerem pra lá Eu vou ficar aqui em cima Ok Vou ficar rodeando aqui a capital Ah o exército de Junpur Já tá lá em cima Gatinho Olha essa bagunça aqui Pera Mas quem tá segurando isso aqui? Ah Esse cara quer isso aqui tudo What the fuck Ok né Seria assim sim Acho que eu vou fazer a volta E fazer sim Naquilo ali sim Eu sei que já aconteceu Perfeito Não Essa volta aqui é muito arriscada Deixa só aquele soldado Tá sendo atacado por DOT Não Não tá né Ele que tá andando pra lá e pra cá Gostaria que isso aqui caísse Por favor Cara A chance de não ter nenhum progresso É muito baixa E sempre acontece comigo É incrível Bangai Tá Agora eu quero o Central Dolby Definitivamente eu quero Vou pegar isso aqui pra mim Vou fazer essa sede aqui também Consegui anexar aquele cara Isso é ótimo na verdade Só ver se eu não estou muito acima do meu limite agora Na verdade estou 3 acima do meu limite Cadê o exército de 3 dele? Como é que escreve isso aqui? A G What? Radicote Aqui Onde eu não posso aumentar a autonomia Porque E esse outro lugar aqui Meu what? Aqui felizmente eu posso aumentar a autonomia E o outro lugar é Barra É esse lugar aqui Aqui também eu posso aumentar a autonomia Perfeito Ok Esse aqui foi integrado Cadê o exército desse cara? Será que é esse exército aqui? Eu acho que na verdade é Isso aqui é um forte nível 2 Tem algum líder pra ir lá? Pode ser você? Perfeito Você veio pra cá Ok O problema é que eu vou estar pagando bem caro Né? Isso aqui está muito acima do meu limite Ok Vou fazer aquela sigla Você veio pra cá Vou fazer essa sigla aqui também O capital está caindo Por enquanto está ok Clicar ou não clicar nisso aqui Não vai fazer diferença Eu já estou com a penalidade Menos 3 Tá Eu gostaria de melhorar Minha relação com você Se possível Com você Ou se eu já estou melhorando Com o Morissa também Acho que isso faz sentido Ok Várias pessoas pedindo acesso militar Por enquanto não Provavelmente o maior exército já está subindo Né? Isso é um problema Eu precisaria muito da tech up Por enquanto também não É interessante que essas coisas aqui caíssem Eu não sei se John Pur Vai se entregar tão fácil assim Ele está com bastante exército ainda Na guerra Meu Deus Qual é a chance galera? Porque todo forte meu Tem que ir acima de 50% Fala sério 64 Será que vai cair agora? Caiu né? Ok Isso aqui é outro lugar Que não vale a pena entregar Eu quero central do R De cara ele já não quer E basicamente eu quero grana Eu preciso manter o War Reparente Eu preciso de central do R Eu realmente preciso dessas coisas Ahn Pronto Ok Vamos fazer esse Carpet Seed aqui Vamos para mais esse Forte aqui Esse Forte aqui já está caindo Então Fazendo Seed nesse Forte aqui Eu acho que as coisas já estão ok E por enquanto Como o Upper do Ab é meu Eu acho que Esses caras vão se entregar rapidinho Ele ainda está em Medium Entusiasm Isso também Que diz muito Cara Eu não vou ficar lidando com esse War Exaust aqui não Se bem que está subindo muito né Uau 10% de atrito 10% de atrito Talvez eu tenha que virar Defender of the Fate mesmo É um jeito de lidar com esse problema de atrito aqui É um jeito de lidar com esse problema de atrito aqui Liberdesar dos objetos mais 5% Porque não Liberdesar nunca foi um problema para mim Porque eu não ganho mais 5% aqui de graça Preciso que essa se ir aqui Com a cap E aí você Você me daria acesso militar? Pera Você me deu acesso militar Certo? Deu Por que raio de motivo Eu não consigo entrar no seu termo Se você me deu acesso militar? Tá Essa é nova para mim Ah Porque eu passo na proteção desse forte Eu precisaria de acesso militar com esse cara aqui também Agora sim Os caras estão se fazendo a Sears lá em cima É uma bagunça só Deixa eu colocar um líder aqui Ei João Por Você ainda não quer se entregar Você já está com muito entusiasmo? Já Eu preciso que esses fortes caiam Os fortes caindo Eles vão se entregar Eu preciso que eles parem de desfazer essas seiras aqui também Seria interessante Isso aqui é ruim Pissão Pissão O mancaia galera Isso aqui caiu Isso aqui também é importante O centro de comércio Uau É mas isso aqui não se paga Deixa eu entregar isso aqui para Onde? Você veio para cá Os caras se encontram aqui E aí João Por Ok Coalizão Não com muita gente Eu deveria Eu deveria retornar os cores para hoje De verdade 20 Mais isso aqui Mais O rap Mais grana Ok Isso me parece Um bom tratado de paz Galera Não é muito Mas eu começo a minar Se bem que na verdade Seria interessante pegar isso aqui Isso aqui deve ser muito caro Qual o preço de João Por Bem caro Retornar Feigard Pegar João Por Seria maravilhoso Isso aqui é um ótimo lugar Pegar o rap Continuar retornando cores Pegar a grana Talvez isso aqui seja até melhor Deixa eu ver uma coisa João Por É importante o centro de comércio? Na verdade não Nesse ponto Você vale mais É Nesse ponto você vale mais Ok Então Esquece isso aqui Um pouco menos de grana Uau Tá Pera Quero isso aqui Quero que retorne cores Para você Reparations Mais algum return aqui Que eu possa fazer Não De grana Vai Ok Acho que vai ser isso aqui mesmo Galera Esse lugar aqui é melhor E de fato ele é Porque ele até faz parte De Ah não Ele faz parte desse estado Ok Bom Não sei Vou pensar um pouquinho galera No próximo episódio A gente volta Com a nossa campanha Aqui tudo bem Meu nome é Waka Aquele abraço Até mais Tchau Tchau